Fala aí galera, aqui tá falando com vocês, é o JV, porque é mais um vídeo aqui no canal, então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações pra vocês assim não perderem nenhum vídeo no canal, valeu por favor galera, por dar essa moral, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, valeu informações do Vasco aqui no canal, como sempre, informações verdadeiras, sem fake news, sem mentira, tá bom? Sem ficar ilugindo o torcedor, tamo junto, valeu, se inscreve também lá no canal do meu mano, é o Milka Ribeiro e vamos aí para as informações do Vasco que é importante Bora começar falando aqui cara, de uma coisa que, torcida do Vasco, meu irmão, já vem mostrando isso há muito tempo, que é ter amor pelo clube, ser diferente, cara, na moral, surreal, não tem uma torcida igual a nossa Galera, domingo o Vasco empatou com volta redonda, a torcida compareceu em peso, empatou, segunda-feira já tinha 13 mil vendidos e hoje já esgotou a arquibancada, isso mesmo, não tô zoando, sobrou só a VIP e a social, arquibancada de São Januário, toda esgotada Então, não tem mais ingresso para a arquibancada, né, aí, no Vasco, valeu, então? Aplausos, mano, aplausos aí para a torcida, papo reto, porque isso daí, cara, não tem uma torcida que consegue fazer o feito que a torcida do Vasco faz Eu sei, isso daí já vem há muito tempo, mas, cara, pelo momento que o Vasco vive, né, posso dizer que, no meu ponto de vista, acho que é o pior ano que eu tô vendo pelo Vasco Porque não consegue ganhar de ninguém, é um time muito fraco e, cara, a torcida do Vasco, assim, é surreal, papo reto, é uma torcida diferente É uma torcida que dá aula em outras torcidas e tenho certeza que várias torcidas aí no Brasil aprendem com a torcida do Vasco Fala que não aprende, xinga, fala besteira, mas tenho certeza que, no fundo do coração deles, eles devem falar Pô, aí, tem que bater palmas para a torcida do Vasco, né, porque o que eles fazem é diferente e sempre vai ser diferente, sempre vai ser diferenciado Nascer, nós, pô, nós somos diferenciados, fazer o quê? E é isso aí, galera Desculpa aí pelos gritos aí, meu primo é maluco, né, e vamos aí para a informação aqui, uma informação bem importante Confirmar essa notícia, mas é o seguinte, cara, essa é uma notícia bem importante É, eu não sei se é FIC news ou não, mas vai O Vasco busca perto de fechar com um grupo de investidores a venda de parte da dívida Em troca daria como garantia de retorno porcentagem na venda de jogadores O quê? O quê? O quê? Sim, galera, é isso que vocês acabaram de ouvir, né, segundo algumas fontes aí ligadas aqui do canal Saiu uma notícia dizendo que o Vasco ficaria fechado com um grupo de investidores Esse grupo iria, né, ajudar o Vasco a pagar salário de jogadores Iria, né, também lavar, né, passar uma lavagem bonita nas dívidas do Vasco Pagar as dívidas, mas o Vasco ia ter que dar alguma coisa em troca Em troca o Vasco daria a porcentagem, né, alguma parte dos direitos econômicos de alguns jogadores do Vasco Vamos dizer da base, Angley, Carlos Magno, Vinícius Paiva, Juninho, Lucão, Alexander, Xandinho Jogador bom de bola, né, que esse grupo de investidores quer levar para a Europa Então aí o Vasco, podemos dizer aqui, entre aspas, se isso der a acontecer de verdade mesmo Eu vou achar bom, acho que vai ser uma boa ideia Porque vai acelerar bastante grana e com isso vai ajudar bastante, né, o elenco a pagar salário Vai dar um alívio financeiro, mas com isso vamos se dar mal Porque vamos acabar dando uma parte dos direitos econômicos do nosso jogador de gabase Para esse grupo de investidores que vai colocar, vamos dizer, no Sporting, no Benfica É, no, é, no Porto, no CTTN, no Rennes, time grande, né, do futebol europeu E tenho certeza, valeu? Então é isso aí, galera, esse daí é o vídeo O centro do Vasco esgotou a arquibancada, esgotou a arquibancada toda Né, agora só tem sua VIP, né, e a social E essa daí é uma informação importante para vocês Será mesmo que o Vasco vai fechar com esse grupo de investidores? Será? Vamos ver aí, valeu? Então é isso aí, tá bom? Por favor, galera, não coloca aqui no canal que é fake news Porque a galera pensa, se for fake news eu peço desculpas Porque nem toda notícia que vem é verdade Nem toda informação que vem para mim é da minha fonte, nem sempre, tá bom? Então, por favor, vamos esperar, vamos aguardar Como eu sempre falo, vamos aguardar Se é verdade, vou ficar feliz Se não for verdade, desculpa Mas pelo menos eu estou trazendo a informação para vocês Tranquilo? É isso aí Aqui é a Vasco, para ser mais lindos Vasco, abraço! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.